Bom dia a todos, aqui é a Mila, hoje nós vamos aprender a fazer esse colar, ele não é difícil de fazer, se vocês pegarem o início, depois é só ir repetindo, ele é muito fácil, aqui eu tenho dois tamanhos de pérolas, aqui eu usei a pérola de 8 milímetros e aqui eu usei a pérola de 6 milímetros. Vamos para a lista de materiais, eu vou agora esticar ele aqui um pouco para que eu possa colocar os materiais que nós vamos usar. Eu vou fazer esse de baixo, aí o de cima, se vocês quiserem fazer com a pérola maior, vocês só vão trocar a pérola, logicamente, e aumentar os números de beads aqui ao lado. Para de 6 milímetros eu coloquei 7 pérolas e para de 8 milímetros eu coloquei 9 em volta. Nós vamos trabalhar somente com as miçangas de número 11, eu vou dar as cores para esse colar, eu vou até tirar esse daqui, porque nós não vamos usar ele, certo? Então, eu deixo somente esse aqui, aí vocês decidem a cor que vocês querem fazer, ok? Então, para esse colar, nós vamos usar pérola de 6 milímetros, aqui eu usei a sorovski, pérola de 6 milímetros, uma bonitinha, essa é a cor que eu usei, 6 milímetros night blue. Nós vamos usar miçangas de duas cores, aí fica do gosto de vocês, se vocês querem usar apenas uma cor, ou querem usar duas cores da forma que eu fiz, assim. Essa cor, esse é da Miyuki, essa é a cor, duracote galvanizado pewter, número 11, e essa é a outra cor, essa é a da Torro, Metallic Hematite, certo? Acho que dá para vocês verem, né? Como eu não tinha da mesma marca, eu usei a Torro e a Miyuki, certo? Vamos precisar de um isqueiro, de um alicatinho, é número 11, mas como ela é duas vezes galvanizada, então, às vezes o buraquinho enrosca um pouco, então, para esse caso, eu uso alicatinho. Vamos usar uma agulha, eu estou usando a agulha número 10, linha, a linha eu estou usando a Fireline, essa aqui, para 7.9 quilos, 8 quilos, 15 milímetros, e o fecho fica do gosto de vocês. Aqui eu usei um fecho simples, eu usei um lobster, e eu colocarei aqui também um lobster. Ela é muito fácil de fazer, não é difícil, mas aqui ainda tem um complemento que vai ao lado, eu vou ensinar vocês a fazer, essa eu deixei sem o complemento, que é colocar mais uma miçanga aqui, e duas de cada lado aqui, certo? O que mais vamos precisar? Vamos precisar de um queimador de linhas e uma tesourinha. Peguei essa grande aqui, porque eu não sei onde está a minha pequena, mas funciona da mesma forma, ok? Então, vamos lá para o nosso tutorial de hoje. Espero que vocês gostem, se vocês gostarem, não esqueçam de deixar o joinha de vocês, e se inscreverem no canal. Então, vamos lá. Aqui nós damos o início com 15 miçangas de número 11, eu estou iniciando com a cor, vamos dizer, bronze, levamos até o final da linha, e passamos por todas elas novamente. Eu vou fazer bem devagar, que é para que vocês sigam o passo a passo. Aqui eu fecho, vamos dar dois nós, aperto bem, dessa forma. Prestem bem atenção, para que o notch sempre saia na mesma posição que o outro, assim. Pois, às vezes, ele enrosca e acaba saindo na miçanga diferente. Aqui nós vamos cortar essa pontinha, e e para que fique bem firme, eu queimo. Aqui, eu vou queimar do lado de fora da câmera. Assim. Ela faz essa bolinha, aí não tem perigo de escorregar a linha e desfazer o nosso trabalho. eu passo por mais três, pois dessa forma eu escondo o nó. Assim. Puxo bem. Ela acaba entrando dentro da miçanga e não aparece. eu vou pegar mais seis miçangas da mesma cor. Dois, quatro, cinco, seis. Seis miçangas. levo até o final. Assim. E aqui eu vou entrar de cima para baixo na primeira. assim. Puxo. Levo ela até o final da linha. eu vou passar por duas. e pôr mais uma aqui. E pôr mais uma aqui. assim. Eu giro, porque é mais confortável, e passo por duas. Passo por duas e entro aqui na terceira. E puxo. Ela ficará assim. Eu uso fazer isso três vezes. eu pego mais cinco. Saímos aqui, entro pelo lado contrário. Giro. E passo por duas. E por mais uma. Dessa forma. Aqui nós saímos pela do meio. A linha está na parte de cima. Eu vou pegar quatro miçangas. Na cor. Eu tenho que olhar a cor toda hora. Na cor hematite. E duas. Na cor bronze. Dessa forma. E entro. Porque se eu fizer dessa forma o azul. Fica na parte de baixo. Eu entro novamente pelo mesmo lado que saímos na agulha. Assim. Certo? Pois o azul tem que ficar na parte de cima. Eu entrei no mesmo lado que havia saído com a agulha. Agora, nós vamos colocar um hematite. Bronze. Hematite. Levo até o final da agulha. Assim. Final da linha. Sorry. Dessa forma. Vou pegar uma pérola. É difícil de achar. É tão pequenina. Uma pérola. Levo até o final da linha. Dessa forma. Assim. E aqui pegamos sete miçangas na cor bronze. Eu tenho sete miçangas aqui. Três. Seis. E uma. Sete. Aqui eu tenho azul. Azul. Hematite. Não é azul. Então, eu entro aqui pelo meio da bronze. Dessa forma. E puxo. Eu vou fazer bem devagar que é para que vocês entendam. Assim. Eu puxo. Eu seguro a linha e puxo para que ela fique no lugar certinho. Ops. Dessa forma. Dessa forma. Vou pegar três. Na cor bronze. E vou entrar aqui pela última bronze. Vejam. Aqui eu tenho as quatro. de matite. Eu vou entrar nessa de cá. Assim. Tá vendo? E puxo. Ela ficará assim. Aqui nós vamos colocar. Aqui eu tenho quatro. Veja que nós descemos. Aqui. Nós subimos. Eu coloquei três. E saí aqui. Então, agora nós vamos pegar. Duas. E matite. E duas. Na cor bronze. Dessa forma. Eu conto. Uma. Duas. E vou entrar aqui na terceira. Veja. Sai com a linha. Uma. Duas. Entro. Aqui na terceira. Puxo. O começo é um pouquinho complicado. Mas depois se ajeita. Ela fica assim. Dessa forma. Espero que vocês estejam vendo. Vou pegar duas bronze. E uma matite. E entro novamente pela pérola. Assim. Somente pela pérola. Puxo. Assim. Sempre puxando bem. Pra que saia um trabalho bem feito. Certo? Eu saí aqui. No final da pérola. Eu vou pegar mais seis. Na cor bronze. Seis. E entro na primeira bronze que aqui está. Nessa de cá. Então, eu entro aqui. Dessa forma. Eu vou pegar uma matite e duas bronze e entro na primeira que está aqui na parte de cima. Bronze. E entro aqui. Dessa forma. E puxo. Assim. Ela já começa a dar o formato. Assim. Vou colocar aqui para que vocês vejam como ela fica. Certo? E aqui vamos colocar quatro na cor hematite. Quatro. E entro na terceira. Uma, duas. Vou entrar aqui na terceira. Na cor bronze. Nessa de cá. Assim. Dessa forma. Puxo. Aqui depois ela vai ficar dessa forma. Eu puxei. Aqui vamos colocar quatro na cor bronze. E uma na cor hematite. Dessa forma. Aqui eu tenho que deixar sempre duas acima. Então, eu conto uma, duas e entro aqui na terceira. Dessa forma. Assim. Puxo. Aperto bem. Vou pegar duas na cor hematite. E duas na cor bronze. Assim. Espero que vocês estejam lento. Conto. Uma, duas. Entro aqui na primeira bronze. Sempre de cima para baixo. Contamos uma, duas. Entramos na terceira. Assim. Puxo. Puxo. Aperto bem. E agora nós vamos começar a repetir a forma que fizemos desse lado. Então, eu vou pegar uma hematite. Uma bronze. Uma hematite. Uma pérola. Agora, vai ser sempre repetido. Veja. Eu tenho a bronze no meio e duas hematites. Coloco a pérola. Desço. Dessa forma. Assim. Vou pegar sete miçangas na cor bronze. Sete. E vou entrar nessa bronze. Aqui. Assim. Puxo. Aperto bem para que fique um trabalho bem feito. Nós saímos aqui. Eu vou colocar aqui no branco. Talvez vocês vejam melhor. E aqui repetimos o passo que fizemos aqui. Eu saí nessa do meio. Que é essa aqui. E vocês contam uma, duas e três. Então, eu preciso de três. No tom bronze. Conto aqui de cima para baixo. Uma, duas. Entro aqui na bronze. Na terceira. Assim. E puxo. Sempre ajeitando bem. Aqui a gente dá uma puxadinha para ficar o biquinho. E agora, eu faço como foi feito aqui. Veja que aqui nós temos um X dessa forma. E aqui temos apenas duas. Então, nós vamos intercalar. Duas, um X, duas, um X. Ok? Então, aqui eu preciso de duas ametista e duas bronze. Então, eu pego duas ametista e duas bronze. Conto de cima aonde sai a linha, conto uma, duas, entro aqui na terceira. Assim. Certo? E puxo. Ela enrosca mesmo, porque ela é a duracote galvanizada. Tem duas... Pintado duas vezes por aí. Aí, entra a tinta no buraquinho e acaba ficando difícil da agulha entrar. Eu saí aqui, vocês podem olhar como fizemos aqui. Nós estamos aqui, então, eu tenho que colocar duas bronze e uma azul. Não é azul. Deixa eu ver. Ematite. Dessa forma. Aqui, e entro pela pérola. Dessa forma. Puxo. Vou colocar sete na cor bronze. E subo a segunda, pulo azul e entro aqui na segunda miçanga de cor bronze, dessa forma. E puxo. Aperto bem, para o trabalho sair bem feito. Agora, vamos ter que subir. Eu saí aqui. Então, vamos repetir. Uma azul e duas. Ematite, não azul. Vejam, aqui eu tenho que fazer da mesma forma. Então, eu coloco um ematite e duas bronze. Assim. E conto de cima para baixo, pois tem que estar esse biquinho aqui. Uma, duas e entro aqui na bronze. Dessa forma. E puxo. Aperto bem. Aqui. Temos duas, temos o X, temos as duas. Então, temos que fazer o X aqui. Deste lado. Então, eu pego quatro ematite e entro na terceira. Uma, duas, vou entrar aqui na terceira. Uma, duas, vou entrar aqui na terceira e puxo. E aqui, nós vamos repetir essa parte. Então, nós temos que colocar quatro bronze e uma ematite. E subimos, contamos uma, duas e vamos na terceira. Aqui, dessa forma. Puxo. Aperto bem a linha, ajudo aqui, para que fique sempre um biquinho bonitinho. Dessa forma. Duas ametistas. Duas bronze. Dessa forma. E conto uma, duas entrando na terceira. Uma, duas, três. Aqui. Assim. Puxo. Aperto ela bem. Uma azul. Bronze. Azul. Uma pérola. E leva até o final. Aqui. Aperto bem. E sete na cor bronze. Quatro. Sete. E entro nessa aqui do meio. Puxo. Puxo. Não é difícil. Aqui o início é um pouquinho complicado, sim. Mas, depois, o passo é sempre o mesmo. Eu vou fazer mais uma vez e depois vocês farão sozinhas. Ok? Aqui, eu pego três na cor bronze. Conto uma, duas, entro aqui na terceira. Assim. Puxo. Aperto bem. Aqui, fizemos o X. Então, aqui vão somente duas na cor hematite. Então, duas hematite e duas bronzes, porque temos que colocar quatro. Sempre intercalando duas e o X. Duas e o X. Conto. Uma, duas, entro na terceira. Dessa forma. Puxo. Ajeito ela bem bonitinha, pra que saia um trabalho bem feito. Vou pegar duas bronzes. Uma hematite. E entro na pérola. Dessa forma. Assim. Cuxo. Vou pegar sete miçangas na cor bronze. Sete. E entro aqui na segunda. Pulo a hematite e entro na bronze. Assim. Puxo. Vou pegar uma azul, uma hematite. Duas. Bronze. E de cima para baixo, eu conto uma duas e entro na terceira, ou seja, na última bronze que aqui está. Puxo. E puxo. Aqui. Aqui fizemos o X, aqui tenho apenas duas. E aqui, vamos fazer o X novamente. Então, eu preciso de quatro. Na cor hematite. Conto uma, duas, entro na terceira. Agora, vou fazer um pouquinho mais rápido. Aperto bem. Vou pegar quatro na cor bronze e uma na cor hematite. Aqui, eu conto uma, duas, entro na terceira. Aqui. Puxo. Acerto lá bem. Duas hematites. Duas bronze. Uma, duas, e três. É isso aqui. Aperto. Sempre vai tirando para sair um trabalho bem feito. E aqui, repetimos. Dessa forma, uma hematite e duas bronzes. Não, errei. Desculpa. Aqui são uma hematite, uma bronze e uma hematite. E a pérola. Levamos para baixo. Vou pegar sete na cor bronze. Sete. E entro aqui na bronze. Vou pegar três na cor bronze. E conto uma, duas, entro na terceira. Uma, duas, e entro aqui na terceira. Uma, duas, e três. Assim. Aperto bem. Vejo que ela... A gente sempre repete o mesmo passo a passo. Duas bronzes. Uma hematite. E entro aqui na pérola. Puxo. Puxo. Mais sete. Sempre arrumando para que as miçangas fiquem certinhas no local. E aqui eu coloco mais sete. E entro aqui. Assim, sorry. E aqui, colocamos uma azul, uma hematite. E duas bronzes. Uma, duas, entro aqui na terceira. E o passo será repetido até o final do colar, da gargantilha de vocês. Vocês farão isso, o tamanho ideal da gargantilha de vocês. Deixa eu medir aqui. 30. Ops, sorry. 42 centímetros para mim. Mas, cada pessoa tem, gosta ou mais curta ou mais comprida. Ok? Então, façam isso até o final. Sempre acertando as miçangas, para que ela não fique torta. E eu volto em seguida com vocês. Ok? Aqui eu fiz, ela toda. Foram 44 centímetros, o tamanho ideal do meu pescoço. Sem o fecho. Certo? Um minutinho, vou trocar meu óculos. Porque senão eu não enxergo. Aqui. Então, eu saí aqui. Logo após, azul, entrei na bronze. Vou colocar uma azul. Duas bronze. E entro aqui, na última bronze. Ou seja, na terceira, contando de cima para baixo. Assim. E aqui, eu vou dar o final. Antes de colocar o fecho. Eu vou pegar três, quatro, cinco. E seis. Levo até o final da linha. Aqui. Veja que eu tenho as seis aqui. E entro aqui na primeira que foi colocada. Puxo. Puxo. Ela fica assim. Entro pelas duas aqui de cima. E aí, eu tento não virar para não atrapalhar vocês. Duas. Puxo. Aperto bem. Aperto bem. Entro aqui. Vou colocar mais cinco. E aí, eu vou usar essa da ponta, que seria a sexta miçanga. Entro aqui. Puxo. Exatamente como fizemos no início. Entro nessas duas. E saio aqui na primeira. Aqui eu tenho dois joguinhos. Falei mais um. Cinco miçangas. Entro aqui pelo lado oposto. Eu vou girar. Passo pelas duas. E saio aqui. Agora, vamos colocar o fecho. Aqui na pontinha. Passo por essa do meio. Aqui. Eu vou descer de vez aqui. Saio aqui pelo azul. Aqui eu dei a volta toda. Aqui eu dei um nozinho, porque a minha linha havia acabado. E eu saí aqui, nesse buraquinho, onde tem esse espaço entre as miçangas. Então, eu saí aqui. E aqui eu vou colocar uma hematite. Apenas uma. Leva até o final da linha. Assim. E subo por todas elas novamente. E eu subo até chegar nessa aqui. Nessa de cá. E aí, eu vou pegar uma hematite. E aí, eu vou pegar uma hematite. aqui. E aí, eu entro antes do biquinho. E aí, eu vou pegar uma hematite. E aí, eu vou pegar uma hematite. Então, eu não entro nessa do meio. Entro aqui na de cá e desço. Assim. Ela ficará assim. E aí, eu tenho que chegar até aqui. Então, eu desço mais três. Assim. Pego uma hematite. E subo por todas elas novamente. Eu entro aqui e saio aqui na penúltima. Puxo. Pego uma hematite. Entro uma antes do biquinho, que é essa aqui. E já saio no biquinho também. Subo uma. Aqui. Mais uma hematite. E desço. Onde estão essas três? Eu vou descer nessa de cá. Assim. Puxo. Desço mais três. Coloco uma hematite. E subo. E isso vocês farão até o final da gargantilha de vocês. subo aqui. Um pouquinho de trabalho, mas vale a pena. Um pouquinho de trabalho, mas vale a pena. Então, eu faço até o final. Então, eu faço até o final. Eu também termino a minha e volto em seguida com vocês. Aqui eu já terminei. Ele já está pronto. Ficou assim. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o joinha de vocês. E subscrevam no canal. Vou puxar mais um pouquinho. Assim. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.